A Mayara pergunta, como organizar o tempo de estudo, como se divide para estudar cada matéria? Mayara, Mayara é uma querida. Beijo para a Mayara. Acho que eu falei um pouquinho disso, né? Quando eu falei lá de como eu me organizava e aí eu disse principalmente do concurso da Polícia Civil. Acho que é um pouco isso, gente. Acho que vocês têm que se pautar por eu tenho algum domínio dessa matéria ou eu não tenho nenhum domínio dessa matéria. Se eu tenho, né? Se é bacana, eu pelo menos isso funcionava para mim, revisão e exercício, basicamente. Não tenho mastigadinho ali, videoaula, com depois leitura do PDF, leitura atenta e depois resolução de questões, sempre. Então, sempre aí analisando isso, se você tem ou não tem o domínio da matéria e como funciona melhor para você. Então, por exemplo, para mim, matérias que eu não tinha muito conhecimento, eu estudava elas o dia inteiro. Claro, o dia inteiro para mim era o dia inteiro um trabalho no meio, né? Eu trabalhava, eu estudava, fazia residência, estudava ali concomitantemente, a não ser o período de férias, que aí eu readaptava o meu planejamento. Mas é isso um pouco também do que eu falei para vocês. Tinha vezes que a gente tinha que se replanejar, então saía um outro edital, eu estava usando para a polícia, mas saía um outro edital no meio do caminho, assim como foi o caso da Marinha, e eu dava uma olhada ali, poxa, o que cai aqui? Para um pouquinho, reorganizo para conseguir estudar as matérias que caem lá também. Então, esse planejamento, ele tem que ser flexível, né? Na medida do possível e de acordo com o que a gente quer e vai tentando também. Acho que é isso, prof. Maravilha, eu tenho que lembrar de ativar sempre o microfone, porque eu estou falando e não está saindo, mas tudo bem, estou aprendendo. Alguns elogios aqui, a galera que ama as suas aulas. Ah, obrigada. Gosto bastante. Vamos para uma pergunta aqui, que é bem interessante também da Brenda. Professora, fala um pouco dos materiais de estudo, artigos, apostilas, livros, físico ou virtual, me sinto perdida quanto a isso. Ah, isso é legal mesmo. Por que? Bom, primeiro, isso vai depender do seu concurso, né? Porque se seu concurso tem uma referência bibliográfica específica, o ideal é que você se desdobre ali naquela referência específica que seu concurso pede. Então, vai depender do tipo de concurso que você quer também, se ele tem referência ou não. Eu confesso para vocês que eu mesclava tudo. Eu achava importante variar os estímulos, né? O estímulo de uma aula, vendo aula, anotando, lendo pdf, fazendo questão. Outra coisa que eu fazia também, que eu acho que funcionava e era interessante, como eu trabalhava e estudava ao mesmo tempo, era tentar aproveitar um pouco alguns tempos interessantes. Mas, como assim, né? Então, eu estava no caminho para o trabalho, né? Estava no carro, estava no ônibus. Eu, naquela época, não tinha podcast, né? Mas, então, eu colocava uma videoaula para tocar. Ligava uma videoaula, ele ligava na minha rádio, professor Alisson Barros, e ficava ouvindo aquela videoaula enquanto eu estava no caminho do trabalho. Claro, isso eu fazia com assuntos que eu já dominava, que eu já tinha base. Eu não ia botar uma aula para tocar ali ou ouvindo o caminho para o trabalho de um assunto que eu nunca tinha visto, porque não ia adiantar nada. Mas, funcionava ali como uma certa revisão. Então, eu fazia isso limpando casa, né? Botava para tocar ali e ficava revisando. E tem várias coisas que a gente fazia, né? Que a gente faz no meio do caminho, assim. Eu lembro de uma que eu tentei, mas não deu muito certo. Que eu colocava um balde com água e gelo nos pés. Porque diziam que se te mantinha acordada, né? Então, quando eu estava muito cansada, eu já tentei fazer isso. Eu botava um balde com água e gelo e botava o pé dentro para ficar acordada e conseguir estudar. E nunca ouviu essa, Prof? Que isso, né? Mas não deu certo. Eu morri de frio, era horrível. Eu não conseguia estudar porque eu ficava incomodada no meu pé. Não deu certo, mas a gente tentava de tudo. E aí, vai que funciona para alguém, né? Enfim, tem de tudo. O que que deu certo? Olha, em relação... Eu não falei um pouco da questão dos livros, por exemplo, né? Eu pegava, eu comprava... Eu acho que eu comprei... Quando eu não estava... Quando não tinha um edital específico aberto, eu costumava comprar cursos que eram mais gerais. Então, ah, psicopatologia, eu fiz quase todos os seus próprios. Quase todos. A avaliação psicológica fazia esses cursos que eram mais básicos, que não eram para um concurso específico, né? E aí, eu... Geralmente, eu tinha o livro do lado também. Eu estudava também... Isso já quando eu estava um pouco mais avançada, tá? E aí, eu via a videoaula, mas depois que eu via a videoaula, eu lia os capítulos do livro, os capítulos que estavam mais próximos ali dos temas. E aí, eu lia sempre... Puts, anotando, grifando, uma leitura bem ativa, uma leitura detalhada. Não era uma leitura rápida, né? Claro, isso quando eu tinha tempo, quando eu estava numa preparação antecipada, edital não tinha saído ainda. Então, era algo que eu fazia também. Os principais livros, as principais referências ali, eu tinha o livrinho mesmo, e lia conjuntamente, anotava, fazia isso também, fazia essa variação. E aí, O que é isso?